Os 51 integrantes da Câmara Juvenil tiveram nesta sexta-feira a última aula antes do recesso. A atividade foi remota. Durante o encontro, eles aprenderam mais um pouco sobre o processo legislativo. A jornada dos jovens vereadores teve início no começo de junho, com a posse no histórico plenário do Palácio Pedro Ernesto. O projeto tem a supervisão e a coordenação de uma comissão formada pelos vereadores Márcio Santos, professor Célio Luparelli e Thaís Ferreira. A aula desta sexta-feira foi comandada pelos professores da Escola do Legislativo, Alexandre Araújo e Marta Silva. Na primeira semana de agosto, os vereadores mirins retornam ao Parlamento para a eleição da mesa diretora.